A clínica Felicitar a Saúde Estética prepara para o próximo dia 26 de novembro uma super comemoração ao seu aniversário de um ano na cidade de Confresa. Para celebrar a data em grande estilo, a clínica vai realizar um dia de beleza totalmente gratuito com procedimentos faciais. O objetivo desse evento é comemorar o ano de aniversário da clínica e dentro dessa comemoração estamos oferecendo o dia da beleza com a intenção de agradar e cativar ainda mais os nossos clientes tão queridos. O nosso público aqui é tanto quanto feminino, tanto quanto masculino. O horário de atendimento vai ser das 10 às 16 horas e vamos estar trazendo uma técnica direta da indústria da Anticos. Ela é especialista em cosmetologia e onde ela estará avaliando cada tipo de pele vai estar indicando cada tipo de produto mais apropriado para o bem-estar da pele. Além dos procedimentos, a clínica vai lançar também novos produtos e também aparelhos de alta qualidade para o combate da celulite e gordura localizada. Esses aparelhos têm a tecnologia bastante avançada na área de tratamento de celulite e gordura localizada onde as queixas são bastante procuradas mesmo. Então, assim, a clínica tem o objetivo de estar investindo no diferencial e buscando o maior potencial que tem de tecnologia. Então, esse aparelho, ele é específico para gordura localizada e celulite. Então, assim, quem estiver precisando aí pode vir aqui que aqui vai encontrar o melhor tratamento. E os produtos vêm para potencializar o resultado, né? A gente faz o tratamento durante o dia e o paciente vai usar os produtos à noite. Os produtos, a tecnologia deles também são bem avançadas, tudo com maior tecnologia. O evento é aberto e toda a comunidade pode participar e comemorar o aniversário da Clínica Felicitar com uma série de atrações. Exatamente, né? Então, o convite está aberto a toda a população. No dia, o evento, as avaliações de pele, os procedimentos que vão fazer são gratuitos. E quem estiver aqui participando, vai estar participando do sorteio de brindes. E também os pacotes vão ser lançados todos na quinta-feira. Pacote facial, pacote corporal, os pacotes da fotodepilação, né? Todos os tratamentos com a luz pulsada. Então, os preços estão imperdíveis. O aniversário de um ano em Confresa, segundo a clínica, servirá também para renovar o compromisso em oferecer cada vez mais produtos e serviços de alta qualidade. Sim, com certeza. Está mais que renovado e já até deixar um climinha no ar, como se diz. Pode aguardar que vêm grandes novidades por aí da Clínica Felicitar. Pode aguardar. A Clínica Felicitar oferece em Confresa procedimentos faciais, acupuntura, procedimentos corporais, fotodepilação e tratamento para acabar com a celulite e a gordura localizada, além de vários outros tratamentos. A Clínica Felicitar está na rua Camilo Loscheister, próximo ao hospital. O telefone é o 6684-22-4249. A Clínica Felicitar está na rua Camilo Loscheister. A Clínica Felicitar está na rua Camilo Loscheister's. A CIDADE NO BRASIL